A mulher que invadiu uma festa em São João de Mereti com um carro prestou depoimento à polícia. Leonor Benedita Cavalcante, de 51 anos, disse que estava sob o efeito de tranquilizantes e teria desmaiado ao volante. Ela, que não tem habilitação, afirmou estar arrependida de ter fugido do local do acidente. Leonor não prestou socorro às vítimas. O atropelamento foi no sábado à noite. Seis pessoas ficaram feridas. A polícia abriu inquérito por lesão corporal culposa quando não...